Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Dark Quest, vamos lá na campanha. A fowl beast reina como herói do Ordo Branco. Você deve agora encontrar o... Oh, por que não? Não vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. É, mas espera aí, tem craft novo aqui? É que eu já tenho botas, né? Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa nova. Tá bem, bem... Vai tudo bem. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou com o Kanan, com ela. E com a nossa Paladin. Primeira vez que eu iria usar a Paladin. Ela tem cura, ela tem, sei lá, tem um monte de coisa. Deixa eu ver, o que que ela tem? Ela tem cura, cura, absorve todo o dano. Aham, essa aqui dá bônus de dano. Resurrect, né? Renasce. Revive, esqueci a palavra. Ah, bom, hein? A passiva. Toda vez que você fica lá de casa, você cura um novo aliado. Ah, olha que legal. Interessante. Só que aqui é o seguinte. Aqui tá falando que vai ter um bicho gigantesco. E que tem que enfrentá-lo. Enfrentá-lo. Os viram. Eita, bichiga! Calma! Calma aí, Fé. Calma aí. Você acha que é assim? Over here, scum. Escória. Ah, pita e bugue a vida. Mas eu sigo. Viu? Ai, ai. Vamos ver. Você poderia dar um item assim, tipo... Você fica invulnerável por 270 turnos. Não. Babaca. Tá bom. Tá bom. O pior é que eu não tô vendo as setinhas. Ah, obrigado. Não. Sério. Já não chega um bicho desse tamanho? Ah... Tá. Hum... Que da hora, cara! Que muito louco os efeitos! Que muito legal, cara! Toma, filha da mãe! Ah, você ataca também? Toma! Pou! Ótimo! Ah, não! Ah, não! Ataca minha paladina aí, filha! Ataca aí, ataca aí! Ataca aí! Posso deixar ela morrer. Yeah! Gostei dessa paladina, hein? Legal, legal, legal! Gostei, gostei! Toma! Curou! Gostei, 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 gostei! Worth my time, seu filha da mãe, então? Pique! Que com cura! Ataque range de um bar... E o barbário? Um barbário? Um barbeiro? Eita! Ah, tá falando muito já! Você acha que eu não sei que tem armadilha aqui? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei que não tem armadilha aqui? Você acha que eu não sei? Ô, cara! Ixi! Deixa eu atacar primeiro, tá? Obrigado! Toma! Pou! Nossa! Nossa! Pera aí! Receba debuff! É, moleque! Toma! Pá! Eu não sei por ser de a cura, assim! Ah, errou! Tomou! Ah, ganhou ativa, velho! Se lascou! Ó! 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 GG! Só que... Ih, rapaz! Tem mais coisa, não tem? Ah! Hum! Caramba! Que legal, cara! Ele tomou um pau! Agora, se ele defendesse bastante, não ia durar muito, não! Ah, que legal! Que legal! Gostei! Gostei! Só que eu acho que ainda tem mais um inimigo, porque... Porque... Ele dropa, né? Quando morre, né? Dropou! É, meleque! É... Rest time! Eu tô com todas as poções? O que é isso? Como assim, cara? Vamos lá! Eu gostei, gostei! Do Conan, ela e a... Paladina! Só que a Paladina vem primeiro, tá? O Conan vem depois... Fugou! Então vamos lá! Não, o Fela! Ah, é aqui mesmo! E aqui, aqui, aqui... Ah, mas você não usa os ma... Ah, não, não, não... Não tá no máximo, né? Não é no máximo, né? Como é que é? Esqueci de colocar isso lá pra cá. Welcome to Chaos! O Talismã nunca será forjado! É zoeira, claro que é forjado, né? The Paths Blocked... Ah! O que? Interessante, não descer escadas... Ou seja, não... Toma! A gente faz assim agora, ó... Ainda bem que ele tá com... Mas Kikatsu! Falou que é menos 100% de acuras! Ou talvez nós tenhamos 100% de precisão nele! Isso! Pega o item! Não ataca ele, não! Parabéns! Você é uma... Eu posso me curar? Orra! Uma Paladina que se... Um Healer que se cura, cara! Onde Jesse viu? Sério mesmo? Caramba! Porque os jogos adoram isso, né? Então, por que que tem essas mudanças de escadas? Porque o jogo, ele é num plano 2D! Então, por isso que ele... É... Isso aqui, na verdade, ele tá no mesmo plano! Só que a escada e esses blocos faz parecer que ele está acima! Mas, na verdade, não está! Por isso que tem uma escadinha... É... Por isso que você não sobe as escadas, né? Ótimo! Bora quando... Interessante! Interessante! Bora, Palada! Bora, Palada! Ah, meu Deus! Ah! Não! Errei! Ah! 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 Eu poderia ter evadido, né? Meu Deus do céu! Ah! Tá! Ah! Caraca, velho! O que que foi isso? Ah, não! Nossa Senhora! Ótimo! Tomou Fear! Desculpa, gente, se eu estiver falando muito alto, tá? Perdão! Adorei ela, cara! Adorei ela, cara! Muito boa! Associou muito boa! Muito boa! Muito boa! Ah! pocket defende! Entendi Ah, foi rápido Ótimo Beleza Deixa eu ver uma coisa Uau O que ele te dá? Beleza Ah, eu usei poções Usei Bom, ok, eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, questões, curtidas, compartilhadas A inscrição do canal fica a cargo de vocês Deixem nos comentários se vocês acham e vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima